TV Batuíra, Portugal. Para lá do amanhã. A Ana explicou muito bem na prece o tema de hoje. Como estão a ver, é realmente Tudo Passa, que é baseado já agora, aproveito para vos dizer que é baseado, não tem só o livro, porque eu não gosto de trazer só um livro, como já perceberam, porque senão depois tira a piada de ler o livro. E, portanto, trago só uns certezinhos para vos despertar, mas é num livro que se chama Tudo Passa, de Vera Lúcia, que é um livro que eu não recomendo para quem está no início do Espiritismo, está bem? Então, Tudo Passa. No dia a dia, na nossa vida, nós vamos tendo várias adversidades, várias preocupações, várias aflições. Será que nós temos parado para pensar sobre o que é que isso tudo nos quer ensinar? O Tudo Passa é uma expressão que é muito usada, não é? Curricamente, nós usamos isto. Ora, alguém também andou nas limpezas, não é? Nós estamos todos assim, não é? Que agora com as flores e primaveras e afins. Então, Tudo Passa. Realmente, reflete uma ideia gigante que está por trás e que vamos tentar chegar lá, não é? Que nenhum estado, seja ele de dor ou de alegria, é permanente. E isto é extremamente consolador, não é? E é isso que a espiritualidade, através de Allan Kardec, nos veio trazer. Vem nos trazer esta compreensão de que a vida é este fluxo contínuo de mudanças e transformações, não é? E Chico Xavier falou-nos tanto nisto, não é? De nós colocarmos os óculos da imortalidade, não é? E olharmos numa perspetiva a longo prazo, não é? Sobre os nossos desafios, os desafios que estão agora a acontecer, não é? E não pensar só nesta encarnação, mas no nosso processo evolutivo enquanto espíritos imortais. É claro que, geralmente, respondendo então à pergunta inicial, o que é que nós fazemos com estas preocupações, com estas aflições, com estas adversidades, o que é que aquilo tem para nos ensinar? E nós vamos ver que se conseguirmos realmente, com paciência, com calma, olhar para aquele desafio, e por difícil que ele possa parecer, e vamos falar aqui em alguns, alguns bastante desafiantes, não é? Vamos ver que a resposta vai ser sempre o desenvolvimento das nossas virtudes. Seja a paciência, seja a tolerância, seja a indulgência, a humildade, o serviço no bem, e tantas outras maneiras que a espiritualidade nos vai trazendo para aprender, não é? Começando então pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos então Jesus, que a certa altura fala para uma pessoa que, para ser perfeito, ele tem que ir vender todos os seus bens, não é? Dar o dinheiro aos pobres e depois vem e segue-me, depois disso tudo, não é? Nessa passagem é o cheiro que vos trago agora. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios então de ganhar a vida eterna, desfaz todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas para mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quito, não é? Porque, por vários motivos, achava que estava no caminho certo, não é? Porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até então ao extremo de adquiri-la com sacrifício. Portanto, Jesus, no fundo, o que estava a pror era a prova decisiva para ele, não é? Pôr, no fundo, a nu o seu verdadeiro pensamento, não é? E ele percebeu que realmente preferia não o fazer. Ainda não estava nesse passo, não é? Ele poderia ser a pessoa mais honesta, podia não fazer o mal a ninguém, podia não mal dizer, podia não ser orgulhoso, podia honrar pai e mãe, mas estava aqui algo em falta e é isso que Jesus quis trazer na sua mensagem, que era a abnegação, não é? Este esforço em prol do outro. Portanto, Jesus quis exatamente com esta passagem demonstrar isso, ou seja, que fora da caridade, como nós já sabemos, não há salvação. Trazendo um texto que eu acho que vem casar como uma luva aqui do momento espírita, temos então o nosso Chico. O médium mineiro, Chico Xavier, contou que num dos seus dias de profunda amargura, solicitou então ao bem-feitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro à Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que os seus problemas eram graves. Após alguns dias, o bem-feitor retornou, dizendo-se portador então do recado da mãe de Jesus. Chico, imediatamente entusiasmado, não é? Pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar. Tomarei cada nota de cada palavra. Emmanuel, bem-feitor, atenciosamente, não é? Atencioso, lhe falou. Anota aí, Chico. Maria pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Ora, estão a ver, não é? E o Chico? Só isso? E ele respondeu, é Chico. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Ou seja, com esta pequena passagem vamos ter outras também. No fundo, é para nos trazer que... Isto é Chico, não é? Agora imaginem nós. Nós, quando visitados por uma dorzinha assim, queremos logo que venha o nosso Anjo da Guarda, ou, sei lá, um Espírito maior, Mãe Santíssima, quem sabe, passar uma mensagem personalizada e individual para cada um de nós. E nós sabemos que o telefone toca de lá para cá, não é? Mas quantas vezes nós não tentamos fazer isso, não é? Perdi as chaves. Ai, Santo António, onde é que andam as minhas chaves? Como se ele não tivesse mais nada para fazer do que procurar as nossas chaves, não é? Então, muitas vezes pensamos... E isto ainda mostra outra coisa, não é? Que pensamos que somos esquecidos por Deus, não é? Nota-se nitidamente quando nós sabemos que tudo, todo o cuidado, todo o carinho que existe, não é? Toda a envolvência da espiritualidade que nos acompanha está em contínuo ao pé de nós, não é? Achamos é que merecemos, sei lá, um desconto especial ou um cuidado especial de alguém do outro lado, quando na realidade quem tem que trabalhar somos efetivamente nós, não é? Porque estes bem-feitores espirituais não estão lá sentadinhos só para os nossos caprichos. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte passará. Os dias de glória, de triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna, que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de alegria, são lições necessárias que na Terra passam, deixando o espírito imortal às experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento e busquemos a voz suave da meia amorosa nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Isto é uma mensagem muito consoladora, não é? Acho que é uma das mensagens mais importantes, várias, que o Espiritismo nos traz. Mente e comportamento, como Paulo também nos vem dizer muito bem, elas estão intimamente ligadas. Por isso é que ele diz que a mente cheia do Espírito vai sempre procurar boas ações. O que é que isto significa? Contrariamente, uma mente que está dominada, digamos, pelo pecado, vai ter ações que não são adequadas, não é? Que não estão no caminho certo. Portanto, o que é que Paulo queria também nos dizer com isto? Isto que não chega a mudar o nosso comportamento, não é? Por uma questão de melhor conveniência posterior para o mundo, não é? Porque não é isso que o Espiritismo nos vem dizer, não é isso, não é? No fundo, o que ele dizia para nos explicar é que o coração, no fundo, a mente, precisa de ser transformado para a nossa verdadeira natureza conseguir aflorar, e se aperfeiçoar, não é? Ou seja, o exterior de todo é o menos importante, como nós já sabemos. O interior, sim, é que deve ser trabalhado. E nisto eu costumo falar para a evangelização da camisa amarrotada, não é? Eu posso não querer passar? Eu não gosto de passar a ferro. Eu aqui partilho muita coisa convosco. Odeio passar a ferro, realmente. Então, eu posso chegar lá, está toda a camisa, está toda amarrotada. Eu dobro, meto na gavetinha. Realmente, exteriormente, eu abro, até pode parecer grande coisa. Está ali, está arrumadinho. Mas se eu for vestir aquela camisa toda amarrotada, aí vai-se ver a porcaria que está aquela camisa, não é? Aqui, a situação é exatamente a mesma. O exterior, não importa se o interior não estiver a ser trabalhado, não é? Por isso, é importante nós começarmos a mudar a forma como pensamos e lidamos com todos estes desafios que nós vimos, não é? Seja uma doença, seja um familiar mais difícil, seja nós que somos o familiar mais difícil de alguém, e por aí em diante, não é? O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai suburbado diante da turbulência de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque esse é o seu destino. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que agora já não é mais o mesmo de quando iniciámos e que o agora também passará. Todas as coisas na Terra passam, como já vimos, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Dias de tristeza, dias de alegria. São lições necessárias, na Terra, que passam deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, fazemos o seguinte, que eles nos aconselham, paremos um instante, para ver com aqueles óculos da imortalidade. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave, então, da nossa mãe, que mais uma vez disse a Chico, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades, já superadas, que não há mal que dure para sempre. Pois eles voltam, neste texto ainda a falar, sobre Jesus, na bendita da embarcação, serenamente, a conduzi-lo, embora o mar esteja, muito conturbado, não é? No fundo, é o estado atual do planeta Terra. E eles dizem, assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Talvez hoje, ou em algum momento, desta semana, nós não consigamos realizar aquilo que pretendíamos. Tínhamos uma situação triste, vivida em nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, onde for, podemos ter algumas inquietações, ou algumas perguntas, em que não temos resposta. Mas temos sempre, que nos lembrar, que Deus tem uma forma de agir completamente diferente de nós, que somos humanos, não é? E nós achamos, meu Deus, porquê é que me estás a mandar isto? Mas, ele é o pai, que corrige o filho, e o filho nem percebe bem, como é que está a ser corrigido, nem para onde é que vai, mas lá vai, não é? Ele lá o orienta para o bem, não é? É como aquele cão, que fica a orientar as ovelhas para a cerca. Nós vamos fugindo para um lado, o cão vai para um lado, nós vamos para o outro, um bocadinho rebeldes, e o cão vai para o outro, mas lá orienta as ovelhinhas para o cerco, e é isso que ele faz connosco, muitas vezes. Nós é que não percebemos, não é? Porque não vemos Deus, nesses tais desafios, nessas nossas dificuldades. Tudo passa. Deus é que não, como aqui está, não é? Porque nós sabemos que Deus é imutável, é uma das suas características. A paciência, às vezes, é que nos falta um bocadinho, não é? Para estas situações. Ora, então este é o livro que vos estava a falar. No início, o livro é baseado sobre uma personagem que se chama Henrique, ou Henrique, Henrique é o nome que a família dava. E no início, a primeira parte deste capítulo, ele aparece na prisão. E a história vai se desenrolar toda no livro, para chegarmos à conclusão desse tal episódio em que ele esteve na prisão. No fundo, este livro fala muito sobre lei de causa e efeito em ação. Mas eu não vou trazer este certo, para depois vocês lerem. Aqueles que já estiverem há mais tempo na doutrina, que ainda não leram, e que queiram ler, eu sugiro. Aqueles que estão no início, como já falei, há outros melhores e mais adequados, está bem? E se tiverem dúvidas, nós na casa conseguimos sempre dizer-vos, para quem está cá em início, no Espiritismo, quais é que são os mais adequados. Mas, eu ao ler o livro pensei assim, poxa, este Henrique é mesmo um gatuno. É alguém que se portou mesmo muito, muito mal. Mas a realidade é que nós vemos logo neste primeiro capítulo que não, pelo contrário, ele não é um Espírito mau, ao contrário do que inicialmente parece, ele é sim um Espiritismo perfeito, mas que já está num bom caminho. Vocês vão ver aqui alguns indícios disso. Neste primeiro capítulo, Cachoeira, ele tem 13 anos e ele, desde pequenino, que tem então um Espírito amigo, que ele chama a voz e que também no livro se vai explicar qual é a relação que existe entre esse Espírito amigo e vidas passadas que eles tiveram, também não vou dizer, fica para curiosidade, e isto, de certo momento, vai fazer com que essa voz faça com que ele conviva com um senhor que se chama Fidelis, que no fundo era um encarnado, era um benzedor, não é? Na altura, ou seja, fazia orações para as pessoas em situações de estresse e ele era muito conhecido na zona. Ora, ele chega a essa cascata e, num dos dias em que lá andava, vê um sapo e esse sapo estava com a sua boca costurada e ele, com muito cuidadinho, vai ajudá-lo, não é? Pega num canivete, com muita calma, vai falando com o sapo, fala baixinho para ele se acalmar e não se estressar e foi cortando delicadamente os pontinhos do sapo, não é? Isto sempre com mesmo muito respeito pelo animal e a história vai-se desenrolando aí, e já vão perceber porque é que eu estou a falar no sapo, a história vai-se desenrolando até que ele, em adulto, vai cursar em farmagem e começa a trabalhar em hospitais, sendo que ele se dedica em vida inteira a estes tais doentes, ele vai variando do hospital, mas a sua vida em prol deles. No mesmo dia, então, já estava ele, adulto, em farmagem, como enfermeiro num dos hospitais, deram entrada no hospital dois homens, um era o Fidelis, que já falámos, que era o tal Benzedor, e o outro o Calé. Todos queriam visitar, ajudar o velho Benzedor, o Fidelis, não é? Henrique também foi vê-lo, ele sofreu um enfarte, foi para o hospital e o médico, tantas vezes que foi benzido por ele, deixou que então ficasse internado para não ficar sozinho em casa, nesta situação delicada. Fidelis sempre morara sozinho, não se casara, tinha dois irmãos e eles davam-se bem, mas preferiu morar sozinho. médicos, enfermeiros, todos que trabalhavam no hospital queriam então agradecer a este Benzedor, Benzedor. Henrique ia vê-lo pelo menos três vezes por dia. Já Calé chegou muito enfermo, os dois médicos não conseguiram diagnosticá-lo. Embora o seu coração trabalhasse normalmente e as radiografias não apresentavam anomalias nos pulmões, ele estava ofegante, sentia dificuldade para respirar e a sua pele estava com manchas, com bolinhas e descamada. Calé também era um espírito que nós vamos perceber no livro que não era nada educado, era muito exigente, era o cliente mais exigente que ele lá tinha, estava sempre a pedir alguma coisa, estava sempre a pedir atenção e ao longo do tempo que vai ficando, já vamos perceber mas eu costumo dizer, eu costumo dizer isto e depois penso, Deus quer que não seja assim, mas geralmente o que é que se diz? Pessoa ruim tem que ficar mais tempo que é para aprender, não é? Depois penso, não, não, que eu quero viver muito então espero que não seja esse o caso. Mas Calé realmente vai ficar mais tempo e Fidelis vai desencarnar primeiro, está bem? E vamos dizer que aqui nitidamente ele precisava mesmo de estar mais tempo para ver se chegava ao processo de reflexão, ele vai começando Calé a piorar começa a cheirar muito mal e chega a um ponto em que vai mesmo para um quarto de isolamento porque o Seja já era tanto que não conseguia estar em quarto partilhado. Ninguém queria atendê-lo até que certa altura um médico pede a Henrique para ir lá limpá-lo e dar-lhe banho. O que acaba por acontecer é que Henrique com novos mas sensibilizado vai tentar pôr conversa e se apercebe que a pele de Calé era muito parecida com a pele de sapo. Então um enfermeiro evitava falar quando estava a cuidar dele e respondia só quando diretamente indagado. Escutava os seus lamentos e um dia após escutá-lo ele comenta O senhor tem uma doença que deve ser rara porque os dois médicos não sabem o que é. Desculpe-me mas a pele do senhor parece a de um sapo. E o senhor diz o Calé desculpem Vi-me no espelho Você jovem enfermeiro tem razão mas o pior é que sinto sufocar Sente como se tivesse a boca costurada? Pergunta Henrique Calé olhou para Henrique como se fosse fuzilá-lo e preguejou e fez outras coisas mais que eu não vou escrever por isso meti as reticências e ele depois diz realmente costurei bocas e cuidado que costuro a sua também Bem pensou ele não costuro não tenha medo você é o melhor enfermeiro que cuida-me de mim não faz cara de nojo estou fedendo agora que estou sofrendo lamento o que fiz ele lá conseguiu se arrepender as provas que nós vamos vivenciando e que nos são impostas por Deus ou determinadas por nós na vida presente ou então que vem de escolhas que nós próprios fizemos em vidas passadas como resgate das nossas faltas cometidas em outras existências são sempre ferramentas educativas para o espírito que é imortal e aqui no Calé nós vamos perceber nitidamente isso todos nós estamos a caminho da perfeição até Calé estava e esse caminho tem que ser construído por cada um de nós não pode ser construído por outra pessoa mas ele também estava em processo por muito mal que a pessoa possa parecer estamos todos nesse caminho a certa altura então esta conversa de Calé com Henrique é partilhada com Fidelis e Henrique vai-lhe perguntar será mesmo que ele se arrependeu do que fez? Tomara que sim porém os atos de maldade dele a ele pertencem quem lamenta o mal que fez em vez de fazer o bem que pode fazer parece e sente os seus males aumentam que sente que os seus males aumentam não eliminamos os erros cometidos lamentando-os e os maldizendo que geralmente é o que nós fazemos tentamos apagar o erro ou lamentando fazendo-nos de vítimas ou então maldizendo a Deus ou o outro o erro é sempre do outro sinto Calé pensativo então comenta Henrique meu jovem enfermeiro nosso pensamento pode ser construtivo quando pensamos o bem e destrutivo quando pensamos o mal o pensamento tem uma força enorme tanto para o bem quanto para o mal entendo isso dizem Henrique ao entrar neste quarto sinto-me bem leve tenho vontade de orar ficar aqui quando entro no quarto onde está Calé esforço-me para não sentir nojo ao vê-lo e tapar o nariz pelo mau cheiro a energia negativa ali é forte Henrique ao fazer mal a outros a primeira pior vítima é a pessoa que faz diz Fidelis porque antes de atingir o alvo da sua maldade feriu a si mesma assim o mal de facto é para quem o faz Fidelis desencarnou então à noite tranquilo como sempre viveu a morte do corpo físico não nos modifica diz Henrique enquanto narrador modifica-nos quando queremos todos sentiram então a desencarnação de Fidelis ele também vai dizer Henrique que Calé recebia muitas visitas comentava-se que ele tinha sido casado com várias mulheres mas uma jovem inicialmente ia todos os dias e ficava ali junto à cama só que Henrique percebia que quando era a hora de saída parecia que ela ficava aliviada e foi ao longo do tempo ela foi começando a escassear as suas visitas até realmente deixar de aparecer e ele ficar efetivamente sozinho nesta situação e ele sempre a piorar tanto que a certa altura depois já não anda já só se alimenta por sonda já não consegue fazer de outra forma e ele foi ficou mais de dois anos contrariamente a Fidelis ele ainda ficou dois anos no hospital só que contrariamente a Fidelis que todos o acarinharam até mesmo após o desencarne ele teve essa diferença e Henrique vai exatamente comentar isso uma desencarnação aqui no plano físico de duas pessoas completamente diferentes no plano espiritual então a diferença deve ser brutal comenta ele e com isto ele percebe nitidamente o retorno e que tudo o que fazemos e tudo o que pensamos também de alguma forma fica gravado no perispírito trazendo o evangelho de Chico ele vem dizer-nos sobre a terra tudo é ilusão tudo passa tudo se transforma de um momento para o outro o que conta é o que guardamos dentro de nós precisamos ser alegres ter confiança em Deus amar os nossos semelhantes no momento da morte nada nos valerá tanto quanto a consciência tranquila eu às vezes trago umas imagens que eu não explico mas é para aquelas pessoas assim mais distraídas que não me estão a ouvir pode ser que a imagem capte mas vocês veem ali um labrador muito tranquilo porque quando li esta frase lembrei-me logo da almofada da almofada da consciência tranquila que é o que nós chamamos dormir descansado agora se é o inferno por este dogma isso é o inferno explica muito bem esta situação que vamos ver das penas eternas por este dogma a sorte das almas irrevogavelmente fixada depois da morte é como tal um travão definitivo aplicado ao progresso ora a alma progride ou não eis a questão se progride a eternidade das penas é impossível como é óbvio pode-se duvidar do progresso mas vendo a enorme variedade de aptidões morais intelectuais desde o selvagem ao civilizado parece-me que é um pouco imprudente nós dizermos que não há progresso e nós sabemos que há e também se virmos a evolução ao longo dos séculos do mesmo povo portanto progresso nós sabemos nitidamente há e Allan Kardec vai destruindo desconstruindo estas ideias erradas se se admite não ser então das mesmas almas estas mesmas aptidões é força admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento segundo os tempos e lugares favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade como é óbvio seria incompatível com a justiça que aliás deve ser igual para todas as criaturas Deus não cria um inteligente e uma pessoa menos inteligente não vai criar um dotado numa capacidade qualquer e outro não um bom doze e um mal doze isso não acontece e isso Kardec nos está a dizer é incontestável que há uma atrasada moral e intelectualmente como a dos povos bárbaros não pode ter os mesmos elementos de felicidade as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito como a alma cujas faculdades estão largamente desenvolvidas se portanto estas almas não progridem não podem em condições mais favoráveis gozar da eternidade se não de uma felicidade por assim dizer negativa para estar de acordo com a rigorosa justiça chegaremos então à conclusão que as almas mais adiantadas são as atrasadas de outro tempo com progressos posteriormente realizados aqui então atingimos a questão magna da pluralidade das existências como meio único e racional de resolver então esta dificuldade temos então Galé que impressionou muito Henrique pela sua doença sua doença é uma doença autoimune que se chama Penfigo não sei se há outro nome técnico mas é o nome que está no livro e ele vai então trabalhar para um hospital que é especializado nesta doença de pele lá ele vai criar uma ligação muito forte com a Janete que é uma criança as crianças não são muito afetadas por este tipo de doença então e estava noutra aula que não era a aula dele mas ele quando terminava o seu turno ia todos os dias vê-la e levava alguns presentes algumas curiosidades ele trazia sempre coisas para ela no fundo trazia ao exterior para uma criança que estava em hospital certo dia então ele foi ver Janete a garota sorriu ao vê-lo e após os cumprimentos comentou gosto de ser chamada de doentinha é carinhoso eu estou doente não sou doente olhem a lição que ela traz sobre encarar um problema e desafio com a frase com o lema tudo passa não é? eu estou doente eu não sou doente estar é uma coisa ser é outra estar é passageiro assim eu por um período estou doente não quero ser doente essa doença não é a minha propriedade eu não a quero estou doente porque não tenho opção mas eu irei ser ar nem que seja no céu Henrique acha curioso quem é que te disse isso quem é que te falou e ela vai dizer que foi Dona Maria que também é uma enfermeira uma enfermeira que é espírita e ela diz que está a repetir a frase porque gostou porque ela comentou e ela achou engraçado repetir portanto ela ficou com essa informação entretanto a Janete acaba por ter que ir para um quarto mais isolado porque ela vai piorando mas ela nunca fica sozinha Maria então a enfermeira ia levantar-se pois tinha acabado o seu pequeno almoço quando Henrique fez um rol de perguntas Henrique é um bocadinho como André Luiz faz muitas perguntas e a Maria respondia sempre quando Henrique então faz mais uma pergunta que é a senhora acha que a Janete irá partir logo para o plano espiritual e ela diz-lhe penso que sim ela acostumou-se naquela enfermaria e optei então por deixá-la lá não foi para o quarto de isolamento que era o habitual com certeza ela sentiu-se seguia ao ficar longe de pessoas que conhece e não irá para o quarto isolado Henrique responde-lhe ela disse que não irá passar mais um inverno doente sofreu muito neste talvez seja esclareceu Maria para onde ela irá quando partir não tem inverno como sentimos estará livre de doença e melhor sentindo-se quito com os erros do passado estará sadia e linda até logo ela levantou-se como sempre porque tinha muita coisa para fazer Henrique também foi trabalhar no intervalo foi então ver a sua amiguinha naquele dia e encontrou-a com os olhos fechados e reparou nela ela não crescia muito desde que tinha ido para o hospital e se o fez por muito pouco e estava magra muito magra aos bacinhos finos e cheios de bolhas e fridas e ela por mais que a higienizassem mais uma vez também mandava um cheiro desagradável cortaram-se os cabelos bem curtos para ficar mais fácil medicamentarem as bolhas na cabeça Henrique ia sair quando abriu os olhos e ela disse com uma voz fraca e baixa Ic Ic que era Henrique né passarei estou passando fez uma pausa suspirou e falou hoje não estou sentindo tantas saudades vivi com os meus pais irmãos e aqueles que amo e aqueles anos desculpem passaram vim para cá e não os vi mais amo-os mas parámo-nos teve de ser assim obrigada Ic você sempre me consolou espero que você não se esqueça de que tudo passa porque ele estava sempre a dizer tudo passa tudo passa menos os sentimentos esta criança é extraordinária estes se forem verdadeiros portanto os sentimentos verdadeiros não passam dizia ela e fecha os olhinhos Maria havia colocado somente duas mulheres que se recuperavam então com ela as outras doentinhas foram para outros quartos dois dias depois Janete teve então o seu corpinho físico parando as suas funções ela desencarnou eram 14 horas Henrique foi informado e foi vê-la Maria e Cristina limparam-na colocaram um vestido e depois puseram-na na maca para ser levada para o fundo do hospital onde seria então colocada num caixão e levada ao cemitério e o Henrique sempre muito cuidadoso e não é o caso que nós temos estas pessoas abençoadas no nosso percurso ficou no corredor e ele realmente chorou desabou sentiu a desencarnação da sua amiguinha pela vida sofrida dela e por pensar que não ia mais vê-la este é o nosso erro número 1 quando os nossos sentes vão não é? Maria aproximou-se dele se chora sem revolta as lágrimas lavam a alma e nós sabemos não é? enquanto espíritos imperfeitos nós ainda sentimos essa necessidade às vezes de desabar de chorar não é? porque a nossa confiança ainda não é plena em Deus se assim fosse nós não sentiríamos essa necessidade mas ainda sentimos e está tudo bem não é? às vezes precisamos mesmo de chorar o problema é quando ficamos só no choro e não não fazemos com que logo de seguida nos ganhemos ânimo e avancemos não é? senão perdemos uma oportunidade uma ou várias não é? aqui neste hospital quase todos os nossos doentinhos desencarnam porque aquilo já era fase terminal já era quando a doença já estava mesmo muito avançada e já não havia cura sinto falta deles mas não sinto as suas desencarnações Janete sofreu muito dores físicas falta da família agora ficará bem portanto nós sabemos que tudo passa não significa como é óbvio ficar de braços cruzados e ver as situações a acontecerem na nossa vida sem qualquer ação da nossa parte como se nós fôssemos espectadores da nossa própria vida não é isso que o tudo passa diz e nós estamos a ver isto aqui é precisamente o contrário ou seja lembramos temos que lembrar que nada está determinado nem o nosso caminho nem a nossa felicidade porque ambos dependem da nossa ação Linda Linda é um espírito desencarnado que trabalha muito em parceria com a Maria acompanhar os trabalhos daquele hospital nós sabemos que existem espíritos ligados a entidades instituições a locais não é só no centro espírita que existem espíritos amigos a trabalhar em nosso auxílio estes locais também o têm então Linda diz Maria para Henrique veio buscá-la ela foi levada para se recuperar logo estará sadia e feliz porque na sua doença as dores eram físicas e elas aceraram espiritualmente por isso Henrique se foi para melhor não chore devemos querer que estejam bem aqueles que amamos que estiveram connosco por algum tempo e ele vai dizer sei que foi melhor mas sinto a senhora entende mas eu tento entender porque é que ela sofreu tanto e ela vai mais uma vez auxiliar e vão ver que não é suficiente porque às vezes nós estamos na nossa dor e não ouvimos nada parecemos aqueles burritos que têm assim umas palas tapamos os ouvidos e não vemos nada porque ela vai continuar a reforçar e ele não vai ouvir nada como vocês vão perceber a seguir quando cometemos erros imprudentemente não pensamos nas consequências nossos atos são nossos não podemos dá-los a ninguém e eles são da nossa responsabilidade a família dela foi avisada quis ele saber ultimamente ela estava com dificuldades para escrever e era Cristina outra enfermeira quem o fazia para ela escrevia o que a garota ditava escrevemos avisando que a Janete piorara e na última carta a Cristina escreveu que ela estava para falecer mas a família não veio visitá-la a vez nenhuma porque moram longe e são pobres passaremos então o telegrama e ele vai comentar gostaria de comprar um caixão melhor para ela flores reenterrá-la num túmulo e ele vendo o olhar dela a Maria vai fazer um olhar estranho ele pergunta então porquê e ela diz não me oponho mas pense Henrique será que isso fará a diferença para a Janete o seu corpinho físico causou-lhe tantas dores você fez muito por ela deu-lhe presentes amizade carinho escutou-a a gente deve fazer pelas pessoas quando elas estão caminhando connosco não é depois de falecida nós vamos fazer alguma coisa por um familiar ou por um amigo é isso que ela nos está a dizer no fundo é mais um conselho para uma situação de dificuldade que é quando nós temos o desencarno dos nossos entes queridos a forma como lidamos deve ser esta aproveitar ao máximo mas ainda lá vai mais conselhos sobre este assunto que é o mais importante eu acho que é este que aqui está pensa em Janete feliz sadia porque é assim que ela ficará ou seja quando temos um ente que desencarna nós não devemos ficar em más vibrações porque isso vai afetar-nos a nós e também a eles por isso é que ela diz aqui pense nela feliz e sadia porque é assim que ela ficará efetivamente se ele não pensar assim e ficar naquele padrão que estava anteriormente ela vai também ela também vai ficar bem certamente vai afetar vai demorar mais tempo vai atrasar vai complicar todo o trabalho porque isto exige trabalho no plano espiritual não é? Dona Maria a senhora cuida mais dos enfermos em estado terminal porquê? o dia que você quiser vou levá-lo então para ver esses nossos doentinhos faço isso porque é o trabalho mais difícil e eu gosto de prepará-los para a mudança que farão e para que aceitem o sofrimento também tento mostrar pelo exemplo que existe bondade caridade que pode ser seguida ele foi descansar mas continuou a chorar e nisto reclama então vai fazer o peditório como Chico fez a Maria ele vai fazer a voz que é o tal amigo espiritual voz, voz preciso de consolo onde é que você está que não vem consolar-me? porque aquele espírito estava só ali ao lado dele e não faz mais nada é o que nós geralmente achamos não vê que estou a sofrer lá diz ele vejam a figura dramática que isto é e aparece vejam a resposta que é parecida com outra que já vou trazer de Chico também se quer chorar que chore Henrique então escutou a voz a vida não é feita somente de sorrisos porque é que não absorveu o que a Maria lhe disse foi tão verdadeiro a Janete agora está bem período difícil dela passou eu estou a trabalhar não vou ficar aqui a escutar o seu choro portanto foi um raspanete daqueles também ele estava a fazer uma figura dramática agora imaginem nós com os nossos anjos da guarda nisto lembrei-me logo de Chico porque lembrei-me esta resposta parece muito como a resposta que Emmanuel lhe deu à Gurs aquelas respostas que é uma chapada de realidade em que de repente o nosso foco está no nosso umbigo sai logo nitidamente para a realidade não é? e faço um parênteses então com o pinga-fogo temos então aquela situação em que ele estava a viajar num avião e os motores de repente têm um fanico uma avaria então é-lhe questionado no pinga-fogo por Almir o que é que aconteceu e ele vai dizer olha esta é uma situação um bocado engraçada de se contar até parece um bocado irónico mas eles começa turbulência e o avião a fazer uns movimentos estranhos como aqui diz com a cabeça a rodar para baixo e a muita gente e começaram a vomitar a gritar a apertar o cinto outros amigos começaram a orar as senhoras começaram a fazer o texto e eu com muito respeito mas quando vi aquela atmosfera pensem bem uns gritam outros oram outros isto outros aquilo outros vomitam comecei a gritar também e pensei todo mundo está a gritar eu também vou gritar é a hora da morte então começou a gritar valha-me Deus comecei a pedir socorro misericórdia a Deus mas com fé com escândalo dizia Chico mas com fé e eu pergunto e ele continua então aí entra o espírito da Manuel parece que é uma coisa dandota uma coisa fantástica mas é a verdade ele entrou no avião então passou no meio do pessoal e o pessoal não o via como a maioria dos nossos amigos naturalmente não estava a ver ele presente no pinga-fogo então ele me disse assim porquê que está gritando eu escutei o seu perdido o que é que há e ele como já tinha esperado 20 minutos tal e qual como o Henrique falou o senhor não acha que estamos em perigo de vida do estilo não estás a ver isto está a acontecer não é nós estamos todos em perigo de vida porque é que tu não apareces tantos e estamos há 20 minutos assim então ele falou estão vejam bem é bem cru estamos em perigo de vida estão e o que é que há com isso tem muita gente em perigo de vida vocês não são prelegiados pois não vejam a resposta de Emmanuel mas não contente ainda continua então eu falei assim está bem se estamos em perigo de vida eu vou gritar e continuou a gritar valei-me Deus socorro e todos a gritarem também com ele um alvoroço então ele disse você acha não acha melhor calar-se parar com isso dar o testemunho da sua fé da sua confiança da imortalidade e ele disse mas é a morte nós estamos apavorados diante da morte ele não está a ouvir já nada já não está a concentrar mas ainda respondeu se calhar eu não respondia está bem então morra com a educação cala a boca e morra com a educação para não afligir as cabeças dos outros com os seus gritos morra com fé em Deus vejam bem ele a vitimizar-se ele continua neste processo e a resposta de Emanuel vai ser mesmo esta depois ele como não estava ainda contente com a resposta eu disse então eu quero só saber como é que a gente pode morrer com a educação vejam bem isto foi com o Chico agora imaginem com nós o que é que os nossos coitados amigos espirituais e anjos da guarda não passam não é? bem e como já estamos com o tempo muito avançado eu vou-vos deixar exatamente eu vou-vos deixar com o resto do capítulo 5 que então tudo passa no fundo que é Maria a fazer o evangelho no ar e mais uma vez vai passar a mensagem do bem-aventurados os aflitos nem de propósito que tinha havido dois desencarnos dois não três desencarnos naquele dia e a mensagem importante dessa passagem realmente que ela vai dizer nossa atitude interna é decisiva ela pode ser negativa ou positiva mas é isso a nossa atitude perante os desafios que vai realmente fazer com que consigamos aprender ou não ficar a gritar ou realmente fazer com a educação não é? e vamos passar então só para o texto final nascer e renascer temos aqui várias situações temos um problema que está emaranhado e muitos companheiros disseram então que isso vai ser uma situação difícil de resolver temos serviços impraticáveis e que todos dizem que é um peso excessivo para nós porém lembramos sempre o senhor chama-nos a exotá-los cientes da tua capacidade e da tua força portanto não é dado far do maior do que conseguimos suportar nós temos um grande potencial vamos tendo vários desafios como aqui está todavia o eterno amigo permite experimentar estas situações para que se lhe extingas o magnetismo calamitoso parente difícil temos companheiros obsidiados temos essas várias situações mas o mentor infalível contudo envolve-te nesta luta que desgasta o companheiro em perturbação para que lhe sustentes a reabilitação todas as dificuldades no mundo sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos constituem lição e trabalho simultâneos que nos convida o divino semeador para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do espírito porque é isso que realmente importa bem-aventurados então os aflitos disse Jesus os aflitos bem-aventurados porém não são simples aqueles que choram e sofrem e nós já falámos não pode ser isto não podemos só ser bem-aventurados os aflitos porque chorem e sofrem não não é aqueles que deitam críticas nem queixumes e sim bem-aventurados os aflitos aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo Deus agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem queríamos vos agradecer e desejar muita paz e muita serenidade nesta semana obrigada agora bem vamos então para o final dos nossos trabalhos é uma oportunidade que temos a nossa reencarnação e é uma oportunidade que temos aproveitá-la uma vez que ela vai passar viram outras mas esta irá terminar e se aproveitarmos bem as nossas dificuldades serão ultrapassadas as nossas dores serão sublimadas temos sempre que olhar para aquele que nos disse um dia que era o caminho a verdade e a vida porque se não encontrarmos lenitivo no evangelho é difícil às vezes ultrapassarmos as nossas dores porque elas às vezes são profundas contínuas e duram uma vida como as destes meninos que estavam no hospital provavelmente foram dores que duraram a vida toda a pequena vida que eles tiveram desta vez então vamos aproveitar as lições do mestre para aprendermos a dar outro peso a dar outra visão às nossas lutas porque às vezes o problema não é a luta é o modo como nós olhamos para ela e muda tudo o modo como nós olhamos aquela história do copo meio cheio meio vazio que é muito famosa mas ela é uma perspectiva e a perspectiva que nós damos à nossa luta e à nossa dor ultrapassa é o suficiente para nós ultrapassarmos ou vivermos enredados numa dor que não somos capazes de suportar torna-se insuportável e portanto porque somos seres que estamos aqui a fazer uma viagem somos todos peregrinos não esqueçamos que tudo de facto vai passar porque somos peregrinos não somos daqui apenas estamos a fazer uma viagem mais uma das múltiplas que já fizemos e vamos então para a prece vamos agradecer como sempre agradecer ao mundo maior que aqui se encontra nesta tarde que nos abençoou com fluidos de paz e de luz não só na sala de paz como aqui nesta sala onde nos encontramos agradecer a Jesus Ele que é o dirigente desta casa o governador deste planeta este Cristo cósmico que faz ecoar o seu amor há milénios nos nossos corações que nos chamou inúmeras vezes para o seu caminho e muitas relutamos e muitas o negamos muitas vezes o negamos mas hoje encontrámo-lo mais uma vez movidos pelo amor ou pela dor Jesus amigo aqui nos encontramos para beber as palavras do vosso evangelho para receber a bênção do vosso amor para iluminar os nossos corações através do amor e da dor aprendamos Senhor convosco o caminho que nos leva ao Pai aprendamos Senhor através das lutas do dia a dia a tornarmo-nos melhores a sermos espíritos com mais fé com mais esperança e com mais perseverança ajudai-nos Senhor a procurar-vos em cada rosto que encontrarmos nos nossos caminhos e ajudai-nos Senhor a aprender a perdoar pois esse é o primeiro passo para um dia sabermos amar pois tudo passa passará o nosso ódio a nossa raiva a nossa falta de esperança ajudai-nos a encher o coração de perdão de resignação e de fé e abençoai-nos Mestre a cada dia e em especial nas horas difíceis que Vossa e Nossa Mãe Maria Santíssima possam socorrer-nos amparar-nos o nosso coração e ajudar-nos a erguer-o em direção à luz sede connosco Mestre com toda esta humanidade que neste planeta se encontra abençoai-nos a todos hoje agora e para todo o sempre e que assim seja graças a Deus TV Batuíra Portugal para lá do amanhã para o sempre e para o sempre em março agora é o mais para o sempre